Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu trago um chá super poderoso para gripe, para dor de garganta, para melhorar a sua imunidade. Então, você que teve um dia muito cansado de trabalho, foi... Só um minutinho, gente, que o micro-ondas está ligado ali, deixa eu tirar para não ficar com um som ruim no fundo, tá? Bom, então, para você que teve um dia super cansado, que dormiu tarde, acordou no outro dia, já acordou com aquela garganta assim ruim, com uma dor de cabezazinha, olha só esse chá. Limão, aqui é um limão inteiro, eu parti em quatro, quatro pedacinhos assim, ó, tá vendo? Limão. Alho, aqui tem cerca de dois dentes grandes, três médios, cerca de sete dentinhos de alho, eu amassei, quem quiser não colocar com a casca, não precisa, mas a casca tem lá seus benefícios também. Gengibre, pedaços de gengibre e, no fim, flor de primavera ou santa Antônia, que ela já está lavada, já olhei tudo dentro e vou colocar no meu chá. Para cerca de quanto de água? Você pode estar me perguntando, eu vou colocar? Aqui é um potinho de um litro, um caneco de um litro. Eu vou colocar cerca de 700 a 600 ml de água. Mas, se na hora que você for tomar o chá, estiver com um gosto muito acentuado, você pode colocar mais um pouquinho de água e deixar ele mais ameno. Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá? Bom, a minha água já está aqui no forno. Eu não preciso esperar ela ferver para mim poder fazer a infusão. Então, eu já vou colocar o meu limão, tá? Ficou um pouco escuro o vídeo. Oh, agora sim, quero. Colocar o meu limão. Gengibre. O alho. E vou deixar ferver. Cerca de 20 minutos, depois que iniciar a fervura, você pode deixar esse aí apurando. E no fim, quando você já estiver pronto, desliga o fogo e coloca as folhas de Santo Antônio ou Primavera. Até depois. Olha só, o chazinho ficou pronto. Depois que ferver durante 20 minutos, eu coloquei a Primavera. Tá assim, ó. Chazinho vermelhinho. Deixa eu experimentar para ver. Sabor bem acentuado. Não ficou tão forte igual um que a minha mãe fez aqui. Que a minha mãe fez. Mas, acho que dá para você tomar aí durante um dia inteiro. Isso aqui é uma quantidade ótima para você tomar. Você vai tomar de manhã, vai tomar de tarde, até você dormir. Super recomendo. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.